E está no ar mais um Conexão, o nosso primeiro Conexão da semana, né? Primeiro, Luciana. Primeiríssimo. Boa noite. E eu quero aproveitar para dar aqui as boas-vindas para a Joyce, primeira vez com a gente aqui no Conexão. Ufa, né? Depois de muitas tentativas, né, Lu? Deu certo, finalmente. Inclusive, Joyce, tem novidade aí para o pessoal que curte sua música, seu ministério, tem novidade aí de CD? Tem uma grande novidade, que eu estou aqui de orelha a orelha hoje, sorrindo. É que vai sair o CD em março de 2015, ano que vem, está aí. Daqui a pouquinho aí, a gente já está... Daqui um mês a gente já começa a gravar e... Olha só, produções. E aí, por enquanto, você vai cantando aqui no Conexão, no Caixa de Música. Por enquanto, vamos aqui, pulando de um para o outro. Hoje vai rolar alguma música aí do próximo CD? Essa aí, que eu acabei de cantar, já é do próximo. Muito bom, olha, Luciana, em primeira mão, viu? E o seu amigo, porque eu sempre gosto de apresentar o seu amigo. Aqui, cara, até eu deixei, deixei até a medalha cair, depois eu pego. Marquinhos, de novo, aqui com a gente. Não é o Maraial, mas é o Marquinhos aqui de Jacareí. Toca muita guitarra, muito violão, é um excelente músico. E a gente tem o prazer de ter você aqui novamente, viu? E para mim também, é um privilégio, né? Luciana, eu quero aproveitar, já que está começando o programa, a gente esteve, esse final de semana, em Manaus, na caravana Novo Tempo. Mais de 40 mil pessoas na Arena Amazonas. Sim, estivemos lá. Foi uma festa belíssima. Comemorando um ano da TV Novo Tempo e canal aberto. Quero aproveitar e agradecer o carinho de todo o povo manauara, que nos recebeu com tanto amor. Foi muito bom passar esses dias com você, com vocês, né? Que estiveram lá com a gente. Isso. Foram 40 mil pessoas, não é isso, Jacolinho? 40, mais ou menos. Eu me senti o Neymar dentro daquele estágio, Luciana. Mas olha, foi muito bacana que eu pude reencontrar alguns amigos que eu não vi assim, há mais de 15 anos. Quero aproveitar e mandar um abraço para eles, o Joniel e também o Zeuner, né? Fazia muito tempo, a gente estudou junto lá no Pará. Encontrei meus pais que moram lá e muitos amigos, foi muito legal, uma festa belíssima. Uma festa. E o povo de Manaus é um povo querido demais, né? São muitos, são muitos, demais. Gosto demais da Novo Tempo e é sempre bom ir para lá. A Joyce conhece Manaus, já esteve por lá? Eu já estive lá, acho que tem uns dois meses e gosto muito de lá também, tenho alguns amigos e... E o Peixe, gente? Sim. Delícia. Tem um outro amigo nosso também que está lá, eu acho que o Xande está lá ainda, não está? Está lá. Um grande saxofonista também, excelente maestro, cara, muita gente boa. Muito boa e você pode participar e interagir sobre o nosso tema de hoje. Se você é o nosso amigo no Facebook, você já sabe o que é que está rolando. Hoje vamos falar sobre inclusão através do esporte. Eu recebo aqui com muito carinho, já vou apresentar nossos convidados então, tá, Chapolin? Com muito carinho hoje, o Francisco, que é mais conhecido como Chicão. Tudo bem, Chicão? Posso chamar de Chicão então? Pode. Seja bem-vindo à conexão. Tudo bem com você? Tudo bem. Recebo também o Marcos aqui. Boa noite. Tudo bem? Que é o treinador aqui dos para-atletas. Isso, sou técnico. O técnico, né? Muito obrigada por sua participação. Nós somos mais técnicos, mas eu estou aqui representando todos. Certo. E a Laira também. Tudo bem, Laira? Prazer estar aqui hoje. E eles são atletas e o técnico da Associação Pode, não é isso? A Associação Pode, Portadores de Eficiências Físicas de Jacarei, né? Com a sigla, pode. E quais são os trabalhos, os projetos que vocês desenvolvem? Nós temos atualmente o projeto que está desenvolvendo a natação, né? Tem o atletismo, tem o voleibol também, né? Posseiormente, nós temos ideias de estar ampliando essa prática de atividades, né? Mas, por ora, são esses esportes. Certo. E qualquer pessoa pode participar, se tiver interesse? Qualquer pessoa, portadora de alguma deficiência, pode estar participando ao projeto, né? Seja bem-vindo, né? Você que não participa, que não teve essa chance ainda, né? Está de portas abertas. E nós estamos recebendo, sim, com um grande carinho, né? Pra estar desenvolvendo o esporte que tiver, assim, ideia, né? Que tiver pronto pra estar praticando. Que tiver mais habilidade, né? Isso. Às vezes a gente dá entrada o atleta, que eu estava conversando hoje com a Laira, né? Às vezes o atleta, ele está sendo treinado para a natação, mas ele também pode migrar para o atletismo, né? E no atletismo, possivelmente, ele encontre mais condições do que na natação, né? Certo. Agora, Chicão, qual a atividade que você desenvolve? Qual o esporte? Eu pratico atletismo. Atletismo? Isso. E o atletismo engloba quais modalidades? No meu caso, é dar do disco e peso. Certo. E essas medalhas aí, são todas... Algumas, né? Algumas que você já convidou? Hoje, daqui a pouco, a gente vai ter que sair do cenário para ficar medalha aqui dentro, porque tem muita. O pessoal aqui é campeão mesmo, viu? Olha só. É tudo do atletismo, Chicão? Isso aí? Sim, sim. Tudo do atletismo. É um brasileiro, o maior medalhista, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é da natação. É o Daniel. Daniel, né? Muito bom. E o Chicão vai ser o próximo, viu? 2016, pode já anotar o nome aí, ó. Chicão. Você falou em natação. A Laira, ela é nadadora, né, Laira? É, já fui, né? Comecei com a natação, desde os cinco anos. Mas eu, caso de esporte, é tipo assim, qualquer coisa, eu tô dentro, entendeu? Mas hoje em dia, eu sou jogadora de vôlei. Já fui, já tô na seleção. Não sou titular ainda, mas vou ser em 2016. Olha só, isso aí. E eu faço atletismo, as mesmas provas que o Chicão. Arremesso, né? Pedro diz, cuidado. Sim. É a minha medalha. Tem que mostrar a medalha, Laira. A Luciana, ela faz também. A Luciana, a modalidade dela é levantamento de garfo, né, Luciana? O meu, né, Chapolinho? Tem muita medalha. Tem muita medalha. Levantamento de garfo. Olha só, e você estava me contando... Ela estava fazendo de conta que nem escutou. Tem muita medalha aqui. São muitas informações, Chapolinho. Mas a Laira, ela foi selecionada... Você estava me contando que agora você faz parte da seleção brasileira. Faz parte. De vôlei, não é isso? De vôleibol paralímpico. Como que você foi selecionada, Laira? Em 2012, né? Eu jogo vôlei desde 2007. Eu tinha 10 anos. Aí eu parei um pouco, porque eu tenho alguns problemas de saúde. E voltei agora, né, em 2011. Aí, em 2012, eu fui convocada. Que é um sonho, né? Para qualquer atleta. Mas não sou titular ainda, né? Porque, primeiro, tenho que treinar muito ainda. Sou muito jovem, né? Tem 18 anos, né, Laira? Tem 18 anos. Novinha. E, nossa, as meninas que estão jogando, jogam desde os 18 anos de idade. E são, assim, jogadoras incríveis. Mais altas, né? Que eu não sou. Mas eu quero, sim. Eu vou treinar. Até 2016, você já está na titular, já. Não se preocupa, não. Ah, não. Só colocar Deus na frente, que Ele faz tudo. Dá para crescer um pouquinho mais. Até lá, né? Ah, será que dá? Tem que dar, né? Chapolinho, os nossos internautas. Como estão aí? Eu quero mandar um abraço aqui para a Irene Ellen. Ela fala o seguinte, a respeito da Joyce, viu? Comentário para você. Linda. E que Deus abençoe muito o seu ministério. Um beijão para você, Joyce, e para vocês aí do Conexão. Lu, manda um beijo para a igreja lá do pessoal de Paranaíta, Mato Grosso. Manda um abraço para eles, Luciana. Um abraço, então, para o pessoal do Mato Grosso, que nos acompanha aqui no Conexão. E lá em Canal Aberto, será? Ah, eu não sei. Paranaíta? Eu não sei se lá é... Um abraço, então, para o pessoal do Mato Grosso. Então, fala para a gente, Irene. A gente está... Comenta aqui no nosso... No post que você comentou, se na sua região é Canal Aberto também, que a gente lê aqui. Agora, Chapolinho, nós vamos conhecer um brasileiro que mora no exterior, mas que de seis em seis meses vem para o Brasil desenvolver projetos que ajudam pessoas com deficiência. É o Fábio Maia, juntamente com o PUC, que é o Pacific Union College, ele desenvolve esses projetos. Olha só que legal. O programa do Possibilities é um programa para todas as pessoas. O objetivo é fornecer oportunidades para os atletas, para eles poderem participar e ter uma vida normal através do esporte. O envolvimento com o esporte eu não tinha nada. Eu só trabalhava. Aí, depois do acidente, que eu vim conhecer o esporte, o esporte paralímpico, tudo, e acabei amando. A importância dessa iniciativa é você ver a qualidade de vida da pessoa portadora necessitária especial, a diferença que faz antes e depois. O meu acidente foi uma descarga elétrica. Eu subi em cima da lag da minha casa para mexer na antena, virá-la. E aí, deu contato com o fio de alta tensão do poste e puxou a antena. Aí, eu estava segurando e não deu tempo de eu soltar. Aí, eu fiquei grudada. A energia entrou pelas mãos e saiu pela perna. Aí, teve que amputar tudo. Eu fiquei na cadeira de roda até poder conseguir uma prótese do SUS. E foi aí que eu comecei a procurar o esporte, assim, comecei a conhecer o esporte. Um dos eventos que nós criamos lá, esse foi o 13º ano que nós vamos ter o evento, é um triatlon. São 5 quilômetros de corrida, 10 milhas de ciclismo e 150 metros de natação. É um evento pequeno. Qualquer pessoa, a qualquer nível, pode participar. Então, se você não corre ainda, você pode andar. O nosso objetivo é incluir toda a comunidade para participar do evento. Então, é o Possibilities Tri, que é o triatlon do Possibilities. Eu conheci esse projeto, foi através de outro atleta que ele também participa, né, de todas as provas lá da Possibilities. Ele se chama Paulo de Almeida. Ele que me chamou para correr e tudo e falou que me levaria para esse evento, né. E foi através dele que eu conheci o Fábio também. Ele que também ajudou com que me levasse para lá para poder participar. O objetivo dessa prova, dessa competição, é integrar a pessoa portadora de necessidade especial com os andantes, com as pessoas que não possuem essa necessidade. Não existe diferença na prova. Então, não é uma prova só para as pessoas portadoras de necessidade especiais, mas sim para todos. O ano passado, eu participei do projeto da Possibilities. Foi a minha primeira corrida, né, que eu corri 16 quilômetros, nunca tinha feito nenhum treino em lugar nenhum. E foi maravilhoso. E esse ano eu pretendo estar lá de novo, vou correr e nadar, né. A CAF, a Challenge Athletics Foundation, começou através de um atleta que sofreu um acidente. E três amigos deles decidiram montar um evento para arrecadar verbo, para comprar uma van adaptada, para que ele pudesse dirigir novamente. Vinte anos depois, é uma fundação onde auxilia milhares de atletas no mundo inteiro. E através dessas fundações, a gente está começando a desenvolver esse trabalho aqui no Brasil. Então, é uma forma de, aos poucos, a gente tem o objetivo de criar um evento como eles têm lá, para começar a difundir esse trabalho aqui no Brasil também. Os benefícios físicos foi de, assim, eu ter mais força, mais força de vontade, a resistência também. Como exemplo, na Universidade de Loma Linda, nós temos o clube de corrida dos Lopers, Loma Linda Lopers. E é uma forma de você mostrar o estilo de vida adventista. E pessoas que não conhecem nada sobre a nossa igreja, nada sobre o que é um adventista do sétimo dia, através da corrida de rua, das corridas, do esporte, das atividades físicas, eles se interessam pelo nosso estilo de vida e aprendem mais do que nós somos. E, claro, aí fica mais fácil apresentar a Jesus dessa forma, entendeu? É difícil, às vezes, por que a pessoa vai conhecer, vai seguir a Jesus se ela nem te conhece? Mas quando você começa a correr junto, começa a trabalhar junto, começa a voluntariar junto, aí ela vai perguntar, poxa, mas por que você está fazendo isso? Aí fica fácil falar sobre Jesus. O esporte foi o meu passo de liberdade mesmo. Senão, eu acho que eu nem sei como é que eu estaria se não fosse ele, estaria em casa, triste, talvez com depressão, não sei. Hoje eu até posso dizer que eu sou mais feliz do que eu era antes. Muito bom, Fábio Maia, que esse ano, Luciana, participou do Ironman Brasil, lá em Florian. Um abraço para você, viu, Fábio? Chicão, seguinte, cara, o que aconteceu na sua vida e como foi a sua experiência para você começar o esporte adaptado, né? É assim, eu, aos 18 anos, eu sofri um acidente, estava trabalhando, era frentista no posto de gasolina. Teve um assalto lá, eu levei um tiro. É a partir desse momento que eu recebi um convite da fisioterapeuta doutora Luciana para estar conhecendo o projeto. Acabei entrando, gostando, estou aí. Mas você já fazia esporte antes? Não. Você praticava alguma coisa? Não, não. E tem quanto tempo que você pratica o atletismo já? Quatro anos. Quatro anos. O que mudou na sua vida, Chicão? Ah, tudo. É? Tudo. Conhecendo lá as pessoas, outros lugares, a gente viaja, se enturma com mais, com outras pessoas com deficiência. Às vezes até maior que a minha mesmo. É mesmo. Apresenta um outro mundo, né? Para a pessoa que está passando por uma nova fase da vida, né? Uma nova fase, né? E tem, mostra, ou o esporte, assim, mostra essa inclusão de uma nova perspectiva de vida para a pessoa, né? Que ele acabou de falar, né? Conhece novas pessoas, tem a chance de estar participando de competições, de sair, conhecer novos locais, né? Novos estados e assim por diante, né? Através de tudo isso, através do esporte. Pode dar a rotina do dia a dia, não ficar só dentro de casa para... Conhece pessoas e não se sente sedentário, né? Também, também. Porque o esporte dá essa vazão, né? Do condicionamento físico no geral, né? Ele vai trabalhar com o ser humano, né? Na parte biopsicossocial, né? Independente se ele tem algum problema ou não, né? Mas falando especificamente, né? Dá essa vazão realmente para a pessoa que tem uma deficiência e está trabalhando bem essa parte biopsicossocial, né? Até mesmo a endofina, que é muito boa, né? Exatamente. É, tipo, o bem-estar da pessoa aqui, né? Dá essa chance de liberar serotonina, as endorfinas, né? Que são os relaxantes musculares, né? Naturais, né? E aí a pessoa tem essa sensação de prazer, de bem-estar. Quando você trabalha o corpo, a mente... A mente, exatamente. Consequentemente também é trabalhada, né? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Tema de hoje, inclusão no esporte. Mandem as suas perguntas que Chapolin vai ler aqui no ar, no próximo bloco. Até já. Tema de hoje. Tema de hoje. Tema de hoje.